Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, 16 de junho, falecia às 6 horas da manhã no hospital Arthur Ramos, Dom Valério Breda, Bispo da Diocese de Penedo. A comitida que foi de um AVC lutou e toda a equipe médica lutaram todos e hoje de manhã faleceu. A marca da vida de Dom Valério Breda aqui na região de Alagoas, durante muito tempo aqui no litoral, Marco Diocese de Maceió e depois, aqui mesmo, ele foi escolhido como Bispo da Diocese de Penedo. E a sua marca foi exatamente a marca daquele homem muito solisto, muito preocupado em fazer as coisas de forma correta, em comunhão com a igreja, com a doutrina da igreja. Depois, também a sua preocupação com os menores, a sua preocupação com os dependentes químicos, tudo isto marca a vida, o trabalho e pontilham os passos de Dom Valério aqui entre nós. Nosso agradecimento pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu sim e pelo seu trabalho aqui nesta nossa região de Alagoas. Deus, ora no litoral, ora no sertão. Dom Valério, vá em paz, descanse em paz, muito obrigado pela sua vida. Amém.